Vem, vem assim, vai! Eu bebi, se duvidar Eu tô achando que bebe foi pouco Então não venha me amolar Curti, se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Levanta a mão pra cima E fala assim, vem! Fala aqui com a minha mão E hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão E hoje eu tô sem paciência Eu não quero discussão Bora pegada do maquião da lateral Vai! Eu bebi, se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebe foi pouco Então não venha me amolar Curti, se duvidar Só pra você parar de besteira Só pra você Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô... Bahia do auge O melhor do Brasil A Bahia Chama! Se quiser brincar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui E hoje eu tô sem paciência Eu não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão E hoje eu tô sem paciência Eu quero ver a pegada do maquião da lateral Fala aqui com a minha mão